Você que acompanha a programação da TV Câmara, seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, o programa de debates do seu canal legislativo. Mais um fim de ano se aproxima e esse período de final de ano sempre é cercado por expectativa muito grande no comércio, não só de Sete Lagos, mas de todo o Brasil. E hoje aqui no programa Ponto de Vista dessa semana a gente vai falar um pouco sobre a expectativa do comércio, se os comerciantes estão, sei lá, com a expectativa alta de boas vendas, de bons negócios nessa reta final de ano, porque o país atravessa uma grave crise, Sete Lagos não é diferente. Então depois de um período meio nebuloso, digamos assim, será que o comércio da cidade está animado para as festas de final de ano? Por isso nós vamos debater no programa Ponto de Vista desta semana com o presidente da Câmara de Dirigentes e Logistas de Sete Lagos, o Hudson, o Hudson Marcelo Viana, que é presidente da CDL e o mandato vai até o final do ano agora, né Hudson? Mais uma vez, é um prazer tê-lo conosco. Como é que tá? Como é que foi primeiro, né Hudson? Vamos começar aqui de uma vez. Termina o seu mandato agora em dezembro. Que balanço que você faz dessa administração à frente da CDL, Hudson? É um prazer tê-lo conosco de novo. Marcelo, o prazer é nosso. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. As expectativas para o final do ano estão altas. A gente está acreditando que nós vamos ter um dezembro melhor do que o ano passado. Muitas coisas mudaram no sentido de... A gente percebe melhoras. A questão mesmo, na área política, a gente percebeu que algumas coisas mudaram e trouxe mais esperança e confiança para os empresários. Não só de Sete Lagos, como no Brasil todo a gente percebe que está havendo um aumento na confiança. A questão do nosso tempo à frente da CDL, o meu mandato como presidente da CDL termina agora dia 31 de dezembro. Eu posso fazer um balanço que foi um período muito bom, de grande evolução, tanto para mim, pessoalmente, como para a própria CDL. Nós compomos uma diretoria muito bem elencada, de pessoas comprometidas com as coisas certas, de fazer o que é certo. E trabalhamos bem nesse período todo que estamos aí, quase 36 meses de mandato, de gestão, de forma assim que foi muito bom. E estamos caminhando para uma nova diretoria, uma nova chapa. Aonde eu estou indo para o Conselho Fiscal, o próximo presidente vai ser o Geraldir, com fé em Deus. Ele sai de primeiro vice-presidente para presidente da CDL. Então, de forma assim que está muito bom. A gente está muito animado, muito satisfeito com tudo, com o momento. Bacana, isso é muito importante. Conosco também, hoje, aqui com mais de 30 anos nas costas de comércio, de batalha aqui em Sete Lagos, o Geraldir Alves, da camisaria Alves, que vai falar para a gente, né? O Hudson, à frente da CDL. O Hudson já até antecipou aqui, né, Geraldir? O próximo mandato à frente da Câmara de Dirigentes Logistas aqui de Sete Lagos. Mas, nesses 30 anos de comércio, Geraldir, você já viveu um período tão crítico como a gente vem vivendo de dois, três anos para cá? Ô, Marcelo, eu queria agradecer. Obrigado pela presença de novo. Não foi a divulgação do apresentador, né, Geraldir? Nem agradece a convidada, né? Muito obrigado, viu? Acho que eu já tenho cadeira cativa aqui já, né? Claro. Mas é um prazer, mais uma vez, estar aqui, trocando experiências aí com o nosso telespectador. Mas, realmente, é uma escola, viu, Marcelo? São 30 anos vividos. Eu venho da época que várias lojas de Sete Lagos tinham filhos, filas, né, de atendimento, as liquidações eram liquidações realmente verdadeiras, né? Eu passei vários períodos. E hoje, como esse período tão nebuloso que a gente vive hoje, eu nunca passei, né? É realmente triste ver o país da maneira que está, como foi conduzido, né? E, como o Hudson mesmo falou, a gente é cheio de esperança. A gente sabe que o brasileiro quer mudança. Então, eu acredito que serão novos tempos, com certeza. A gente conversando, ô Geraldir, com lojistas, com comerciantes, a gente percebe, claro, né, uma euforia, digamos assim, uma animação com relação a esse período de final de ano. Mas, a gente vê uma animação meio com o pé no freio, principalmente com relação a contratações de final de ano que não estão acontecendo muitas, igual aconteciam em tempos atrás, que as pessoas, além de reforçar os estoques, reforçavam também as equipes, né, para essa época de final de ano, contratavam mais pessoal. E isso não está acontecendo agora. É motivo da crise ou é mais responsabilidade? Como é que a gente avalia esse cenário aí, Geraldir? É mais responsável, né? Hoje, o comerciante, ele se aprendeu a lidar com a crise, né? Ele sabe que hoje ele tem que fazer as contas, ele tem que ganhar bem na compra, tem que ganhar bem na venda, tem que desovar o produto que está parado no estoque, porque o produto que está parado no estoque não paga a duplicata, né, Marcelo? É, é verdade. Então, assim, é um período de aprendizado novo, onde o comerciante, ele vai aprender uma nova administração, né? Lidar com a crise é um novo começo também, né? Porque, infelizmente, ninguém quer lidar com crise, todo mundo quer lidar com frutos bons, ganhos bons, né? Dar emprego, porque acho que todo o comercio que gera um emprego, acho que movimenta toda a economia de um município. E isso é muito importante. Verdade. O Hudson, a gente vai aproveitar o Hudson aqui em duas frentes também, porque além de presidente da CDL, o Hudson também é lojista, né, Hudson? Há vários anos também, aí em Sete Lagoas, principalmente, qual o ramo de atuação, Hudson? O ramo de atuação é calçados. Calçados, né? Calçados femininos. Calçados femininos. Estou com 12 anos de loja, mas estou há 25 anos na área de calçado, como representante comercial. E tenho lojas, cheguei a ter duas lojas, agora estou só com uma, já tem 12 anos que a gente está à frente da... Agora é da Lu Calçados, né? É uma experiência muito boa. O Gê, como colocou, já está há 30 anos, tem uma bagagem muito grande. A gente, dentro desse negócio, passamos por vários momentos fáceis, por momentos difíceis, por momentos alegres e tristes. Mas é um ambiente muito bom, o comércio é um trabalho dignificante, ele é edificante também, assim, no sentido de fazer que a gente realmente evolua, que a gente cresça, porque ele é muito dinâmico. Então, a gente tem muita honra e prazer de exercer essa profissão de comerciante. A gente tem aqui dois segmentos diferentes, né? O Geraldia da Camisaria Aulos, né? Que é um público diferente do público do Hudson, que é calçados femininos. Mas, lá também, Hudson, no seu comércio também, é perceptível essa fatia da crise? Em quais sentidos? Caiu quantos por cento de tanto tempo pra cá? Qual o cenário que você avalia aí? Principalmente de um ano pra cá, Hudson? Marcelo, a gente, assim, falar só de um ano pra cá é muito pouco. Porque essa crise que foi instaurada, que estabeleceu em nosso meio, ela já vem já desde 2013. Ela deu uma gravada depois ali no período da Copa do Mundo, eu acredito que a Copa não trouxe verdadeiros benefícios para o comércio. Depois passou a eleição de presidente, aí todo mundo já sabe, né, está mais recente, mas ela já vem acontecendo desde 2013. Eu acredito que nesse período aí, comparado, houve uma queda no nosso mercado de calçados, eu posso até falar do vestuário também, em torno dos 30%. Só que agora a gente percebe que estabilizou, não está caindo mais. Parou, baixo, mas está parado. Isso já, a gente já sente, o que eu coloquei, onde a gente acredita que está tendo a melhora, porque parou de cair. Se deixou de cair, já tiveram um sinal. É sinal que a gente já consegue, como o próprio Joraldi falou, a gente está aprendendo a lidar com o momento, com a crise, com essa dificuldade que existe. A gente está aprendendo a trabalhar assim. E acreditamos que dentro, em breve, a gente vai conseguir alavancar e subir de novo. A gente precisa que isso aconteça. Nós somos geradores de empregos, a gente é um grande termômetro. O comércio, ele representa mais de 50% do PIB. Então, se ele vai mal, logicamente, todas as coisas tendem a estarem mal. Se aponta, nós estamos na ponta, vamos supor, onde deságua o rio. Se ele deu problema, imagina para trás como é que pode estar. Então, eu acredito que a gente vai superar e vai melhorar isso aí. Recentemente, a gente teve uma data importante também para o comércio, que é o Dia dos Pais. Você já sentiu uma melhora esse ano em cooperação dos últimos dois anos? Infelizmente, Marcelo, não. Não? O comércio vem estável, como o Wilson falou. Uns amarguram queda até de 50% em seu faturamento. Então, é um novo tempo em que as pessoas têm que saber trabalhar. Mas, por exemplo, no Dia dos Pais, a minha queda foi de 10%. E o nosso futuro aí para o Natal, eu acredito que não caia. Mas muitos não têm uma grande perspectiva, não. Perspectiva de cair, de queda. Mas eu acredito que vai ser um ambiente melhor, mais favorável. Até mesmo porque o país está tendo novos rumos, né? E para isso também a gente precisa somar aí com a vontade do poder público em pagar os salários em dia. Que é ano passado, isso deu um déficit muito grande no comércio, né? E se Deus quiser, eles vão conseguir pagar o déficit terceiro, salário. E todo mundo vai ter um Natal mais feliz, eu acho. O Geraldito tocou num ponto interessante aqui, Hudson, que é com relação ao poder público, né? Pagamento de funcionalismo em dia. A gente tem uma característica muito interessante em Sete Lagos que a prefeitura da cidade é comparada, digamos assim, a uma grande empresa porque emprega muitas pessoas. Se a prefeitura não paga em dia, você lá no seu comércio sente isso porque há uma retração com relação ao movimento, né? Você acha que essa influência política da prefeitura aqui de Sete Lagos com relação ao pagamento de salários, a atraso do pagamento, influencia de uma escala de 0 a 10 em quantos por cento no movimento do comércio em geral? Olha, é difícil de falar em um percentual, de mensurar, falar assim o que representa, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que dependem do salário da prefeitura, eu não tenho bem a certeza do número, se eu tiver errado e você souber, pode me corrigir, que fala que em torno de 13 mil funcionários. A gente, né, uma folha dessa é atrasar, o décimo terceiro dessa quantidade de pessoas não sair, com certeza vai trazer algum prejuízo para o comércio. Eu não sei mensurar, igual eu te coloquei, assim, em percentual, a gente só sabe que faz realmente falta, cria duas situações chatas, assim, além da falta do dinheiro circulando, quando isso acontece, cria, assim, uma desconfiança de todos, né? Porque a gente sabe que a prefeitura também não é só os empregados, os funcionários públicos têm fornecedores, né, que passam, às vezes, a não receber, quer dizer, há um desequilíbrio. Como você mesmo falou, é como se fosse uma grande empresa e, diga-se, de passagem, dentro de Sete Lagos, eu acredito que nós não temos nenhuma empresa com 13 mil funcionários. A maior, né? É a maior, né? É verdade. Então, assim, a gente realmente sente que, quando não acontece, faz falta, faz falta no sentido mesmo do dinheiro dessas pessoas circularem, porque o funcionalismo público, como todos, assim, nós recebemos e gastamos dinheiro, né? A gente faz alguma reserva, como todo mundo deve fazer, mas o todo o dinheiro é para circular. O dinheiro guardado é ali. A economia precisa do dinheiro circulando. Circulando. Mas, então, assim, aí volto a falar, além dessa questão da falta desse dinheiro no mercado, cria-se um mal-estar e o ambiente fica ruim para o final de ano, né? Assim, entristece. Mas nós estamos, como o próprio Geraldinho falou, nós estamos confiantes que o Março vai conseguir acertar essas folhas, o prefeito vai deixar o caixa resolvido e que vai ser um Natal muito bom, com fé em Deus que vai ser, não só no campo das vendas, sabe? Eu falo muito, sabe, Marcelo, assim, nossa diretoria tem muito, muito, assim, a noção das coisas, assim, a gente não está aqui falando só de vender, a gente quer uma cidade feliz, com menos violência, com o cidadão andando na rua, com tranquilidade. Mas a harmonia no geral, né? É, o ano passado mesmo, a nossa campanha de Natal, a gente falava justamente de trazer alegria para a cidade, não só no sentido de gerar consumo, é lógico que a pessoa feliz ele consome, mas não só com esse intuito de venda, venda. A gente tem, assim, essa noção de que a gente precisa realmente ter paz. Isso é verdade, daqui a pouco a gente deixa de falar um pouco de crise e vamos conversar aqui para saber o que o comércio, o que a CDL tem feito para que as pessoas tentem driblar essa crise e aumentar suas vendas nessa época de final de ano. Você continue conosco aqui na TV Câmara, é um instante só, até já. Estamos de volta aqui na tela da sua TV Câmara com o programa Ponto de Vista e essa semana a gente está conversando aqui com especialistas no comércio de Sete Lagos para falar, a gente está debatendo aqui um pouco da crise, buscando soluções. Agora, Gê, a gente conversava aqui, a gente já viu que a crise já pegou todo mundo e não tem jeito. O que fazer para tentar driblar, tentar aumentar as vendas, é fazer promoção, é, sei lá, o que fazer para girar a mercadoria nessa época do ano, Gê? É, Marcelo, você falou aí de uma palavra interessante, né, crise. Se você tirar uma letra aí, vira cria. Então, você tem que criar novas coisas para poder sair lá na frente, né, talvez aí girar um estoque parado, fazer promoções, né, mesmo Natal agora já é época também de fazer promoções, né. Hoje, dados indicativos aí da Câmara do Comércio indicam que o cliente hoje, a partir do dia 15 de novembro já começa a fazer suas compras de Natal. A partir de 15 de novembro já começa. Motivado aí por essas promoções aí do mês de novembro, essa Black Friday, né, que todo mundo fala. Então, ele já começa a partir desse dia aí a fazer suas compras de Natal. Então, o comerciante tem que estar antenado, né, para aproveitar esse movimento, esse burburinho que causa. particularmente lá na nossa loja, a gente já começa a motivar promoções, já participamos aí com o CDL na campanha do Natal Mágico, já estamos dando cupons, eu acho que eu já dei já metade dos meus cupons. Uai, que beleza, se não quer vender muito aí. É, se Deus quiser, vamos ter que comprar mais, né. Então, é isso aí. Ô, Hudson, o mercado feminino, digamos assim, é mais... tem uma tendência maior de gastar, né, gente, digamos assim, é mais calçado, mulher com sapato é um trem danado, né, só. Lá também já começou o movimento de final de ano? A gente já percebe uma mudança no mercado. Como você falou, assim, realmente a mulher consome mais, mas também, diga-se de passagem, tem mais oferta de produtos, são mais lojas, né, disputando o público feminino e tal. A gente já percebe algumas mudanças, algumas coisas, gente já falando que estou comprando alguma coisa, eu vou comprar, já separando um produto para o Natal. Nós também estamos batalhando para driblar a crise, como o Gê falou aí, criando situações, criando, né, fazendo ações para driblar. Temos feito muita divulgação da loja, assim, nos meios de comunicação, nas mídias sociais, algumas coisas aí também na mídia, né, vamos dizer, paga essa mídia, né, estão participando de algumas coisas, onde a gente está conseguindo aparecer. E no aparecer, acaba que atrai um pouco mais o cliente, né, assim, a gente, quem é mais, eu acredito que quem é mais conhecido é mais desejado, né, talvez seja por aí. Uma das ações que a gente tem feito nesse sentido, nós estamos também na campanha da CDL, né, nada mais lógico até que participasse, mas até mesmo porque nós somos idealizadores como diretores da CDL. Uma das ações que a CDL tem feito nesses três anos são as campanhas de Natal, que graças a Deus, elas estão melhorando ano após ano. Nós percebemos que ainda não finalizamos as vendas da campanha de Natal, ainda está tendo adesão, nós já conseguimos superar o ano passado, então, assim, a campanha vem com força. Nós, assim, eu até falo que a gente foi iluminado ano passado quando criamos o modelo de campanha que está sendo repetida e melhorado para esse ano. Então, assim, está dando uma alegria a mais para o comércio, é uma campanha aonde quem participa se sente parte mesmo da coisa, não é só aquele negócio de comprar uma campanha. A chance de mais lojas dividir, de dar os prêmios, ela cresceu muito, assim, hoje nós temos 24 prêmios para ser dividido, em outras campanhas a gente percebia que era um ou dois. Nós chegamos à primeira campanha nossa, foram poucos, assim, em relação a essas duas últimas. A gente hoje premia o funcionário da loja, a coisa está acontecendo. E como entidade a gente tem feito muito pelo comércio local, para alavancar vendas, para trazer um comércio mais estável. O Gê comentou uma coisa que logo no começo da fala dele, que a gente está mais responsável como comerciante, como pai de família, como cidadão e também como diretores. A gente, assim, amadureceu muito, não que nós fôssemos irresponsáveis, mas a gente criou uma maturidade maior, o que nos traz, assim, mais tranquilidade para fazer a coisa melhor, de maneira mais acertada, de forma a ajudar a nossa cidade. Não só o nosso comerciante, o nosso associado, mas que a gente seja realmente contribuinte da prosperidade de Sete Lagoas. Com essa visão, a CDL vem trabalhando forte em várias frentes, igual eu coloquei para você no bate-papo que a gente estava aqui. A gente trabalhou, a gente se esforça muito na questão de diminuir a carga tributária. Quando a gente fala disso, não é só para Sete Lagoas, mas para todo o país, porque a carga tributária do Brasil, todo mundo sabe que ela é altíssima, né? Tem falas que é a maior carga tributária do mundo. Então, assim, a CDL batalha muito nessas questões, a questão mesmo da violência, a gente também tem ações, assim, tem diretores nossos que trabalham aí nas redes comerciantes protegidas, assim, bem afinco e está dando resultado também. Então, de forma que a CDL tem feito muitas ações que trazem melhorias para o nosso associado, para o nosso comércio e, com consequência disso, para a cidade, para o município. Agora, Ud, você tem uma atuação bastante interessante com relação à divulgação da loja nas redes sociais, né? Tem WhatsApp agora também, que todo mundo usa. É um momento diferente, né? Para quem está no comércio há 12 anos, sei lá, há 5 anos, de 5 anos para cá, que isso cresceu e vem desenvolvendo. Você acredita que isso também ajuda a alavancar não só as promoções, mas as vendas? Até que ponto? Olha, Marcelo, eu acredito muito na mídia, de qualquer tipo de mídia, né? Eu até falo, assim, que tem grandes marcas no Brasil, né? Se a gente seguir em vários segmentos refrigerantes, até no calçado, assim, tem marcas aí que já estão cinquentenárias e estão na ponta da mídia lá constante, né? Então, isso aí eu acho que é um exemplo bastante para a gente entender que a mídia se faz necessária. Agora, nós que temos pequenas empresas, o capital é pequeno mesmo para investir no negócio e também na mídia, que a gente percebe também que é uma coisa que não é barata, ela é cara por causa de tecnologia, de alcance, de várias situações, ela se torna cara. Então, a mídia social que você colocou, WhatsApp, Facebook, Instagram e outros que tem por aí, nos ajuda muito, divulga bastante. A gente percebe, assim, que muitas pessoas veem. Talvez veem de uma maneira até mais direta que a própria, às vezes, televisão ou até o rádio, né? Porque hoje o celular, ele nos acompanha para todo lugar. E ele hoje não é celular mais, ele é um computador que ele carrega na mão e vê imagens e vê vídeos e vê falas. Então, assim, ajuda muito. E é uma sugestão que eu passo para todos. Como eu falei para você, Marcela, além de comerciante, eu sou representante comercial, eu tenho a alegria de poder viajar, de conhecer outras cidades, conhecer outros comerciantes, outras situações e, por onde eu passo, eu levo essa experiência e sou uma pessoa entusiasta disso. Para as pessoas realmente divulgarem. É lógico, como toda mídia, a gente sabe que não faz cedo para colher de tarde. Às vezes, a gente instala ali uma propaganda e pensa assim, que a pessoa vai ver aquela propaganda e vai pegar o endereço e vai lá nos visitar. Ela não acontece assim, ela tem um tempo de maturação, de acontecer. Sim, mas ela é muito, muito importante e hoje é peça fundamental para o comerciante, para qualquer empresa que queira se manter no mercado. É importante esse depoimento seu, até no seguinte motivo, porque como profissional de comunicação a gente vê algumas situações desse tipo, de pessoas que fazem alguma campanha de divulgação de algum produto que quer retorno imediato. Isso não acontece. Você tem que entender que isso não acontece, não é assim, é um processo contínuo. O G está aí há 30 anos no mercado e eu imagino que tem a experiência de sucesso com relação a manter a marca visível, digamos assim, não é, G? É, Marcelo. Como o Hudson falou, e eu vou pegar um gancho também, puxar um pouquinho a sardinha, a CDL, ela oferece para o associado, para o logístico que quer, que tem interesse em investir nas mídias sociais, que hoje são praticamente, hoje todo mundo anda com o celular na mão, todo mundo anda de cabeça baixa e na rua para ver o seu Facebook, o seu WhatsApp, suas redes sociais. E a CDL oferece todo um suporte para aquele logístico na área de marketing, na área de custo dos seus vendedores, né? E lá na nossa empresa a gente aproveita muito isso, né? E realmente hoje as mídias sociais, elas são muito importantes, mas o retorno é com o tempo, né? Como você é uma loja, tem várias lojas também investindo nesse lado, né? Mas hoje você tem que estar na mídia social, né? Hoje você tem que estar... É um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. E tem que manter a atualização, né? E tem que manter. Hoje, segundo a Organização Mundial do Comércio, cada indivíduo no mundo tem até dois celulares, é um acesso por segundo praticamente no Facebook. Então é uma febre, não tem jeito. Influencia no comportamento mundial, no comportamento das pessoas e todo mundo tem que antenar por isso, né? As mídias sociais são, sim, um grande elemento de vendas hoje. Daqui a pouco a gente vai voltar para falar um pouco mais, né? Da campanha de Natal da CDL e também o que os comerciantes e também a própria Câmara de Dirigentes Logistas de Sete Lagos espera para o próximo ano. Daqui a pouquinho a gente volta em um instante só. Estamos de volta na tela da sua TV Câmara com o Hudson Viana, presidente da CDL, e o Geraldir, Geraldir Alves, que é comerciante, há três décadas está pelejando em Sete Lagos. Ganhou muito dinheiro também, não pode reclamar não, né, Gê? Vive um momento de vacas magras, digamos assim, mas a vida é assim, né, Gê? Altos e baixos, né? É, eu acho que cada um... Eu acho que a gente pode medir isso em felicidade. Realmente a gente é muito feliz no começo. A gente tem hoje uma empresa muito estruturada, né? Temos muitos funcionários. Isso é importante. Diretos e indiretos, né? Que tem a família deles também, chega a ser nossos funcionários. É. Então, é realmente uma grande história, graças a Deus, e de muita felicidade. E hoje estamos vivendo aí um novo tempo e estamos sabendo lidar com isso e se Deus quiser, vamos chegar lá na frente. É isso aí. Agora, Hudson, você falou um pouco sobre a campanha da CDL de final de ano, a campanha Natal Mágico, né? A campanha da CDL esse ano. Fala um pouco mais. O que a CDL está oferecendo, não só para os lojistas, e os lojistas para o cliente nessa campanha de final de ano? Bom, a campanha consiste em 24 prêmios, né? São 20 prêmios de R$ 1.000,00 em vale-compras a serem gastos nas empresas que participam da campanha. Também tem 20, são 20 prêmios para o vendedor, né? Ah, o vendedor também ganha? Ele também, se o cliente dele é contemplado, ele também, o nome dele está ali, ele tem um prêmio também, são 20 prêmios de R$ 200,00. A gente acredita que os nossos colaboradores também merecem, em função até mesmo de todo o empenho e trabalho, eles também merecem ser lembrados e premiados, né? Eles fazem parte dessa festa, eles fazem parte dessa alegria, nada mais justo que eles também tivessem um prêmio, vamos dizer assim. Fora isso, nós temos também, são quatro prêmios, né, Gê? De R$ 4.000? Quatro prêmios, né, Gê? Um ano de supermercado grátis. Isso, quatro prêmios de R$ 4.000,00 em vale-compras no supermercado. O supermercado participa da campanha conosco, é um dos nossos apoiadores, é o supermercado de Santa Helena, aqui de Sete Lagoas mesmo. Então, os prêmios são esses. Ele, é uma campanha, como eu falei, ela é muito dinâmica e bem democrática, porque todo o prêmio que é pago, ele volta para o comércio. Ele é gasto no comércio. São várias compras, gasto dentro do próprio comércio. E como que eu participo? Eu vou sair as compras aí do Natal. Muito bom, muito bem. Boa pergunta, assim, a cada R$ 50,00 em compras, nas lojas participantes da campanha, que são, é fácil de saber quem está participando, que as lojas são adesivadas, tem urnas, né, para coletar os cupons, a cada R$ 50,00 em compras, nas lojas que participam da campanha, você recebe um cupom. E ele é depositado nessas urnas, que estão dentro das próprias lojas, e o sorteio é em janeiro. É muito simples participar, assim, ele é muito rápido também, a premiação, ela paga, a pessoa querendo consumir ali o vale-compra dela, é instantâneo, não tem burocracia nenhuma. É uma campanha também, que ela é registrada, né, na Caixa Econômica Federal, ela é toda legalizada. Muito bacana, é importante fazer essa movimentação, não só para animar os lojistas aí, nessa época de final de ano, mas para ter também a motivação a mais do consumidor, né, do cliente, de ter essa vontade, pode concorrer a um vale-compra, um negócio, isso motiva a pessoa a gastar um pouco mais, não é verdade? Ele sempre vai gastar mais, ele vai querer os seus cupons na loja, o pessoal cobra, né, eu quero o meu cupom da promoção da CDL, por quê? Porque ele vai ganhar praticamente o dinheiro para poder resgatar o prêmio nas lojas participantes, ou seja, o dinheiro vai circular. E às vezes eu acho que tem até um sorteio antecipado também de dezembro, né, Hudson? Tem. Tem um sorteio de dezembro também, que a pessoa pode até passar o Natal com o dinheiro do sorteio. Que beleza. Pode ir lá no supermercado e comprar a ceia de Natal todinha. Isso é bom demais. Então o comércio de Sete Lagos está movimentado, está aquecido, para você que for sair as compras aí de Natal procurar sempre as lojas participantes, né, gente? Lembrando também, né, Marcelo, que a CDL oferece todo o apoio, até mesmo o treinamento dos seus funcionários, né, tem uma equipe de marketing na CDL cuidando da promoção. Então todo lojista que tiver interesse nesse suporte, pode procurar a CDL, pode procurar nossos atendentes lá, através do telefone 3779-8800, né, pode procurar todo mundo lá, que vão dar o suporte necessário para que a loja tenha um grande, um grande sucesso, né, nessa promoção aí, como eu estou tendo lá. Uma coisa que é interessante também, você lembrava, Marcelo, que não tem que ser exatamente associado para participar da campanha. Não precisa. O lojista que às vezes não é associado, ele quiser comprar a campanha, ele pode estar aderindo também. Mas a gente aproveitar o espaço, o momento, a gente gostaria muito que todos os comerciantes de Sete Lagoas, todas as empresas, não tem que ser só o comércio para ser associada à CDL, participasse, fossem associados. A nossa CDL, assim, nesses três anos que nós estamos lá, tem praticado muitas ações, e se nós estivéssemos mais fortalecidos, como mais associados, com certeza nós conseguiríamos muito mais benefício para toda a cidade. Qual eu torno a dizer? Toda a entidade de classe mais forte tem mais poder. Traz benefício para a cidade. Quando, no ano passado, nós tivemos uma, travamos uma verdadeira guerra lá na Assembleia, lá correndo atrás de tentar derrubar o aumento do ICM. Não é nem aumento do ICM, nem diferença. É a antecipação do ICM que o governo criou. Nós lutamos muito. Mas, quer dizer, se nós tivéssemos mais pessoas juntos conosco, com certeza nós teríamos conseguido derrubar isso aí. E quando a gente fala desse imposto, não é o Hudson empresário, não é o G empresário que está pagando imposto. É o Marcelo consumidor, é o Hudson consumidor, o Momo, os nossos filhos. Eu falo até o cachorro, que está pagando imposto, ele vai lá comprar a ração, tem imposto. Quer dizer, se tivesse menos imposto, talvez ele durasse mais tempo lá no PET, ali, né, gastando ali no PET. Então, assim, impostos, a gente sabe que quem paga é o cidadão. Então, a luta que nós tivemos ali, se a gente consegue algum benefício, é benefício para toda a cidade. Essa questão mesmo dos impostos, e assim, até para o Estado inteiro. Mas, então, assim, uma entidade forte, com certeza, traz mais benefícios. Isso é muito importante. Agora, Gê, para a gente finalizar aqui, o Hudson já antecipou aqui, com relação à chapa única, na próxima eleição da CDL, em dezembro, o que você pode antecipar aí, como possível novo presidente da Câmara de Dirigentes Logísticos, Sete Lagos, Gê? Primeiramente, primeiramente agradecer, né, aos diretores que confiaram em mim, ao Hudson, que me deu a carta branca, de seguir, né, a nossa batalha aí, por um comércio mais atuante, melhor, mais responsável, né, um engajamento maior, uma participação maior do comércio na CDL. Eu acho que todo comerciante tem que procurar a gente, tem que passar lá, nem que seja para dar um oi, né, porque a CDL existe para o comerciante, ela não existe em função de uns e outros, ela existe para o comércio, e toda a batalha que a CDL levanta hoje, que nós vamos continuar, é para o comércio, é para ter mais associados, para a gente ter uma promoção maior, mais ampla, para a gente ter uma atuação muito maior no município. Então, o que eu, vamos seguir, né, a linha da nossa chapa que foi, e a que vai, vai ser cada vez melhor, né, com o pensamento de todo mundo que está lá envolvido. Bacana. Queria agradecer mais uma vez a participação dos dois, Uri, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui conosco, e o que você fala aí para quem ainda está em dúvida, do lojista que quer comprar a campanha de final de ano, para o consumidor participar, vende seu peixe aí mais uma vez, desde já, muito obrigado pela presença, viu? Marcelo, nós que agradecemos, eu agradeço em nome da CDL, de toda a minha diretoria, dos meus funcionários, que estão na CDL, e de todos os nossos associados. Bom, eu gostaria de deixar uma mensagem mesmo de alegria, de ânimo, de esperança, nós temos um grande país, somos uma grande nação, somos, como empresários, somos fortes, somos verdadeiros guerreiros, então, gostaria de deixar essa certeza de dias melhores. E gostaria, como já falei ainda há pouco, que nós conseguíssemos mais associados, que mais pessoas se associassem à nossa CDL. Como coloquei, qualquer empresa pode ser associada à CDL, não precisa ser somente da área de comércio. Nós temos lá hoje, assim, pessoas, são de vários segmentos, temos profissionais liberais, vários segmentos como associados. Então, aproveitar esse momento e convidar quem ainda não está conosco a vir participar. Venha ser conosco. Porque muita gente imagina que só quem tem valor, quem é só quem é lojista, pode ser filiado. Não, não, não. Qualquer pessoa que possua um CNPJ, pode ser filiada à CDL, pode participar, pode ser diretor da CDL, inclusive. Como te coloquei, vai ser, infelizmente, a gente está colocando isso, vai ser apenas uma chapa. Nós gostaríamos que tivesse mais, até mesmo para demonstrar interesse pela CDL e carinho pela CDL. Porque é uma entidade já que está com 43 anos, ela não chegou aqui se fosse uma coisa ruim. A gente pode contar no dedo o que existe há 43 anos em Sete Lagoas. A gente sabe que não tem muitas coisas. Então, é uma grande entidade que pode ser muito mais, mas depende das pessoas quererem, de vir retribuir. Como o G colocou, convido os nossos associados, quem já está conosco, já está frequentando a casa. A casa não é do Hudson, não é do G, não é da minha gerente, ela é do associado e de toda a comunidade. Nossas portas estão sempre abertas para receber as pessoas de bem. E assim, eu me despeço e agradeço mais uma vez a oportunidade. Bacana. A gente que agradece. Muito obrigado a você que esteve conosco nessa edição do programa Ponto de Vista. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho